Pronto, atenção, o First Six começa aqui e vai para a dianteira, Great Truff, número 2, a favorita, tirando vantagem, enquanto lá por fora, Talicol avança, tomou o segundo, rota da Guanabara, terceiro, arrediu lá por fora, ganha terreno e junta-se na briga e tomou na quarta, terceira, já tomou a segunda, vai atrás de Great Truff, já vão para o final da reta e agora arrediu, dominou, tirou vantagem de meio corpo, corpo inteiro, 2, agora para Great Truff, correndo em segundo, Talicol em terceiro, rota da Guanabara, briga com Valak, depois Relief, assim os alemães muito longe, em última razão, segunda parte da curva e a ponte de arrediu, um corpo e meio, 2, Great Truff por fora no segundo lugar, rota da Guanabara, 1,5 no leque, corre em terceiro, em quarto, Valak, quinto, Talicol, depois Relief, contorna a última curva e já entram pela reta final e pelo lado de fora, Great Truff reataca, arrediu lá por dentro e rota da Guanabara se jogando para dentro, vem atrás de Great Truff, que vem atrás de arrediu, arrediu, Great Truff, Enquanto aqui pelo lado de fora, outros alemães vão ganhar o terreno, Relief, vai pegando carreira pelo lado de fora, agora Great Truff, redominou a carreira, foi para a poda, tirou meio corpo, Relief, tomou o segundo lugar, vão para os cinquenta finais, Great Truff, Relief, Great Truff, Relief, cruzar a faixa final, depois rota da Guanabara. Muito bem, vamos lá.